Mecanismos da mediunidade. Capítulo 3. Fótons e fluido cósmico. Estrutura da luz. Clark Maxwell, centralizado nos estudos do eletromagnetismo, previra que todas as irradiações, inclusive a luz visível, pressionam os demais corpos. Observações experimentais com o jato de uma lâmpada sobre um feixe de poeira mostraram que o feixe se acurvou, como se impelido por leve corrente de força. Semelhante corrente foi medida, acusando insignificante porcentagem de pressão, mas o bastante para provar que a luz era dotada de inércia. Os físicos eram defrontados pelo problema quando Einstein, estruturando a sua teoria da relatividade no princípio do século XX, chegou à conclusão de que a luz, nesse novo aspecto, possuiria peso específico. Isso implicava a existência de massa para a luz. Como conciliar vibração e peso, onda e massa? Intrigado, o grande cientista voltou às experiências de Planck e Bohr e deduziu que a luz de uma lâmpada resulta de sucessivos arremessos de grânulos luminosos em relâmpagos consecutivos a se desprenderem dela por todos os lados. Pesquisadores protestaram contra a assertiva, lembrando o enigma das difrações e das interferências, tentando demonstrar que a luz era constituída de vibrações. Einstein, contudo, recorreu ao efeito fotoelétrico, pelo qual a incidência de um raio luminoso sobre uma película de sódio ou potássio determina a expulsão de elétrons da mesma película, elétrons cuja velocidade pode ser medida com exatidão. E genialmente concebeu os grânulos luminosos ou fótons que, se arrojando sobre os elétrons de sódio e potássio, lhes provoca o deslocamento com tanto mais violência quanto mais concentrada for a energia dos fótons. O aumento de intensidade da luz, por isso não acrescenta velocidade aos elétrons expulsos, o que apenas acontece ante a incidência de uma luz caracterizada por oscilações mais curtas. Saltos quânticos A teoria dos saltos quânticos explicou, de certo modo, as oscilações eletromagnéticas que produzem os raios luminosos. No átomo excitado, aceleram-se os movimentos e os elétrons que lhe correspondem em se distanciando dos núcleos passam a degraus mais altos de energia. Efetuada a alteração, os elétrons se afastam dos núcleos aos saltos, de acordo com o quadrado dos números cardeais, isto é, de 1 para 2 no primeiro salto, de 2 para 4 no segundo, de 3 para 9 no terceiro, de 4 para 16 no quarto, e assim sucessivamente. Na temperatura aproximada de mil graus centígrados, os elétrons abandonam as órbitas que lhe são peculiares, em números sempre crescentes. E se essa temperatura atingir cerca de 100 mil graus centígrados, os átomos passam a ser constituídos somente de núcleos despojados de seus elétrons satélites, vindo a explodir por entrechoques a altíssimas temperaturas. Reportando-nos, pois, a escala de excitação dos sistemas atômicos, vamos encontrar a luz conhecida na Terra como oscilação eletromagnética em comprimento médio de onda que nasce do campo atômico, quando os elétrons, erguidos a órbitas ampliadas pelo abastecimento de energia, retornam às suas órbitas primitivas, vinculando a sua energia de queda. Se excitarmos o átomo com escassa energia, apenas se altearão aqueles elétrons da periferia, capazes de superar facilmente a força atrativa do núcleo. Compreenderemos, portanto, que, quanto mais distante do núcleo, mais comprido será o salto, determinando a emissão de onda mais longa e, por esse motivo, identificada por menor energia. Quanto mais para dentro do sistema atômico se verifique o salto, tanto mais curta e, por isso, de maior poder penetrante, a onda exteriorizada. Efeito Compton. Buscando um exemplo, verificaremos que a estimulação das órbitas eletrônicas externas produzirá luz vermelha, formada de ondas longas, enquanto que o mesmo processo de atrito nas órbitas que lhe seguem na direção do núcleo originará a irradiação azul, formada de ondas mais curtas e a excitação nas órbitas mais íntimas provocará a luz violeta de ondas ainda mais curtas. Continuando-se a progressão de fora para dentro, chegaremos aos raios gamma que derivam das oscilações do núcleo atômico. Em todos esses processos de irradiação, o poder do fóton depende do comprimento da onda em que se manifesta, qual ficou positivado no efeito Compton, pelo qual uma colisão provocada entre fótons e elétrons revela que os fótons, em fazendo ricochete no entrechoque, descarregam energia, baixando a frequência da própria onda e originando assim a luz mais avermelhada. Fórmula de Royer A evidência do fóton vinha enriquecer a teoria corpuscular da luz. Entretanto, certos fenômenos se mantinham à margem, somente explicáveis pela teoria ondulatória que a ciência não aceitara até então. Foi o estudioso físico francês Louis de Broglie que compareceu no cenário das contradições enunciando o seguinte princípio. Compreendendo-se que as ondas da luz em certas circunstâncias procedem à feição de corpúsculos, que por motivo os corpúsculos da matéria em determinadas condições não se comportarão à maneira de ondas? E acrescentava que cada partícula de matéria está acompanhada pela onda que a conduz. Suportando hostilidades e desafios, devotou-se a minuciosas periquições e criou a fórmula para definir o comprimento da onda conjugada ao corpúsculo. Entendendo-se desde então que os elétrons arremessados pela válvula de Huntington, quando originam oscilações curtas, aproximada 10 mil vezes mais reduzidas que as da luz, são transportados por ondas tão curtas como os raios-x. Mecânica ondulatória Físico-distintos não se sentiam dispostos a concordar com as novas observações de Debrouillet, alegando que a teoria se mostrava incompatível com o fenômeno da difração e pediam que o sábio lhes fizesse ver a difração dos elétrons, de vez que não admitiam a existência de corpúsculos, desfrutando propriedades que, a seu ver, eram exclusivamente características das ondas. Pouco tempo decorrido, dois cientistas americanos projetaram um jato de elétrons sobre um cristal de níquel e registraram a existência da difração, de conformidade com os princípios de Debrouillet. Desde então, a mecânica ondulatória instalou-se na ciência em definitivo. mais da metade do universo foi reconhecido como um reino de oscilações, restando a parte constituída de matéria igualmente suscetível de converter-se em ondas de energia. O mundo material como que desapareceu, dando lugar a tecido vasto de corpúsculos em movimento, arrastando turbilhões de ondas em frequências inumeráveis, cruzando-se em todas as direções, sem se misturarem. O homem passou a compreender, enfim, que a matéria é simples vestimenta das forças que o servem nas múltiplas faixas da natureza e que todos os domínios da substância palpável podem ser plenamente analisados e explicados em linguagem matemática, embora o plano das causas continue para ele endervasado, tanto quanto para nós, as criaturas terrestres temporariamente apartadas da vida física. Campo de Einstein Conhecemos a gama das ondas, sabemos que a luz se desloca em feixes corpusculares que denominamos fótons. Não ignoramos que o átomo é um remoinho de forças positivas e negativas, cujos potenciais variam com o número de elétrons ou partículas de força em torno do núcleo, informamos-nos de que a energia ao condensar-se surge como massa para transformar-se depois em energia. Entretanto, o meio sutil em que os sistemas atômicos oscilam não pode ser equacionado com os nossos conhecimentos. Até agora, temos nomeado esse terreno indefinível como sendo o éter. contudo, Einstein, quando buscou imaginar-lhe as propriedades indispensáveis para poder transmitir ondas características de bilhões de oscilações com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, não conseguiu acomodar as necessárias grandezas matemáticas numa fórmula, porquanto as qualidades de que essa matéria devia estar revestida não são combináveis e concluiu que ela não existe, propondo abolir-se o conceito de éter, substituindo-o pelo conceito de campo. Campo, desse modo, passou a designar o espaço dominado pela influência de uma partícula de massa. Para guardarmos uma ideia do princípio estabelecido, imaginemos uma chama em atividade. A zona por ela iluminada é-lhe o campo peculiar. A intensidade de sua influência diminui com a distância do seu fulcro, de acordo com certas proporções, isto é, tornando-se um meio, um quarto, um oitavo, um dezesseisavos, etc. A revelar valor de fração cada vez menor, sem nunca atingir a zero, porque, em teoria, o campo ou região de influência alcançará o infinito. A proposição de Einstein, no entanto, não resolve o problema, porque a indagação quanto à matéria de base para o campo continua desafiando o raciocínio, motivo pelo qual, escrevendo da esfera extrafísica, na tentativa de analisar mais acuradamente o fenômeno da transmissão mediúnica, definiremos o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo o fluido cósmico, o hálito divino, a força para nós inabordável que sustenta a criação.